Música Utilizando o discador Juno Dailer você tem total autonomia para preparar suas campanhas. Diferente de outras ferramentas genéricas que existem no mercado. Utilizando o Juno Dailer você poderá utilizar vários sistemas de consulta simultaneamente além de você mesmo subir a campanha. Sem precisar perder horas, aguardando que o suporte prepare as suas campanhas. Música No momento em que você estiver importando a sua base para o discador. Ele já fará uma verificação nos números telefônicos. E aqueles números de telefones que o prefixo for inválido já será descartado automaticamente. Música Assim como você terá total autonomia para preparar as suas campanhas. Você também poderá com o discador Juno Dailer alterar os seus agentes de campanha no momento que desejar. Música 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 Música